As inscrições para as empresas se cadastrarem na pesquisa oficial do Prêmio Maiores e Melhores terminaram agora no dia 23 de julho. Porém, os interessados que ainda quiserem se inscrever poderão solicitar a inclusão até o dia 31 de julho através de e-mail ou por telefone. Dia 2 de agosto sairá a primeira lista oficial no Jornal da Mantiqueira e também no endereço eletrônico do evento. Após essa data, haverá a segunda veiculação da listagem oficial das empresas participantes do projeto no dia 9 de agosto. A pesquisa será realizada entre os dias 17 e 24 de agosto.